Deixando uma música numa versão diferente, acústica, que eu fiz só pro Varanda Sertaneja. Uma música que marcou muito na minha carreira, do meu terceiro CD, Estrada da Esperança, que está agora num projeto muito especial em prol do Hospital do Câncer de Barretos, tá bom? Então fiquem com Estrada da Esperança e até a semana que vem! Estrada da Esperança e da Saudade, pra buscar felicidade, quanta pedra eu já rolei. Andei do lado de um poço encantado, era poeta em tanta coisa, acreditei. Menina, moça, loucamente apaixonada, uma noite iluarada, por amor eu me entreguei. Uma criança pra cuidar de outra criança, ela chorava e quantas vezes eu chorei. E cada porta que eu batia se fechava, por tudo que faltava, outra vez eu me entreguei. E tantas vezes, tantas noites, tantos outros, por muito pouco, só pra não faltar o pão. Fui caminhando nas esquinas dessa vida, amargando a dor doída, eu e Deus na solidão. Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado, alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria sem ligar pro meu passado, me queria do seu lado, para construir um lar. Casou comigo, deu seu nome pro meu filho, aquele gesto conquistou o meu coração. Amo esse homem, minha vida devo a ele, descobri do lado dele, o valor de uma paixão. E pra quem hoje vive o que eu vivi, e pra quem hoje chora o que eu chorei. Quero dizer que após a noite mais escura, mais cheia de amargura, outro dia vai nascer. Que tudo passa e tudo vai passar, não perca a fé, não pare de sonhar. Pois qualquer dia, tua vida vai mudar, o seu dia vai chegar. E o amor vai renascer.